Como é que é pessoal? Diga para aí também vindo ao novo UD Spy, Spy Chameleon Vamos tentar chegar agora Ao nível 15 da missão 1 Por causa da celebridade Vá para o quarto 15 e tire uma foto da celebridade Os níveis estão um bocadinho a ficar mais complexos Será que depois de mudar de missão Vai me enganar ali? Depois de mudar de missão A dificuldade diminui outra vez Eu leio sempre para somar Tenho que andar aqui aos S agora Vermelho Verdo Não cheio até Azul E vamos Feito Os robôs andam com o Speed Azul Verde E continua no verde E vamos para o vermelho Não é aqui, é por cima Eita Ele 14 completo Então deixa 15, deixa toda a celebridade Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Verde. Espera. Vai. Checkpoint. Azul. Quase. Azul. Verde. É para cima. Não sei porque isto tem para aqui. Está mesmo para distrair. Azul. Aí, esse é mesmo na pontinha. Calma. Quase que estava no robô também. Dá o checkpoint. E... TÁ! Sério? É isto? As fotos? Pronto. Olha. Foi a primeira missão completa. É mesmo, pessoal. Vamos fazer mais o que a gente tem que fazer amanhã. Tchau, tchau.